OI OI, 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 INSCREVA-SE! Agora, onde é a próxima entrega? Oh, algo dentro da minha boca está doendo! Ai, tem um pedaço de cenoura preso nos meus dentes! Oh, nós precisamos ver o dentista! Os dentes do Noel estão doendo! Olá, meus amigos! Você está com o bebê tubarão dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Doutor, nos ajude, por favor! Hã? Papai Noel? Rena? O que está incomodando tanto vocês para virem até aqui embaixo? Eu preciso entregar presentes para as crianças ao redor do mundo! Mas eu não consigo! Os meus dentes doem! Essa não! Onde sentem o desconforto? Vamos dar uma olhada nas suas bocas primeiro! Pessoal, por favor, me sigam para dentro! Primeiro paciente! Noel, por favor, entre! Ai, ai, ao minha boca dói muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! Ah! Tem várias aftas na sua gengiva! O quê? Qual o problema com a minha gengiva? Papai Noel, eu vi aftas em toda a sua gengiva! Isso acontece quando você está muito cansado e o seu sistema imunológico fica fraco! Oh! Eu estava ocupado embrulhando presentes e não dormi bem! Deve ter sido isso! Eu vou cuidar logo das aftas para que você possa entregar todos os presentes! Hum... Não consigo olhar direito a sua boca por causa da barba enorme! Primeiro vou usar elásticos para tirar a barba do Noel do caminho! Agora, elástico vermelho na direita! Elástico verde na esquerda! Estamos prontos! Agora vou olhar dentro da boca! Vamos tratar a dor e o inchaço! Primeiro vou tirar os germes com o tratamento de laser! Os germes se foram agora! Por fim, vou passar pomada para terminar o tratamento! Pode ser que arda um pouco de primeira, mas terei cuidado para aplicar! Arde muito! Noel, por favor, aguente firme! Estamos quase acabando por aqui! Áftas tratadas! Oh! Obrigado, bebê tubarão! Chega de afetar sem mais dor! Tudo limpo! Tratamento feito! Esse presente é para você, doutor! RENÁ, BORÁ! POR FAVOR! POR FAVOR, ENTRE! O que vai acontecer com o meu dente? Ai, 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 meus dentes doem muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Tem uma cenoura presa no seu dente Ele está quebrado Meu dente está quebrado? Ah, Riena, não se preocupe! Assim que remover o pedaço de cenoura, podemos preencher a área e vai ficar novinho! Antes de tratarmos o dente, vamos remover o pedaço de cenoura que está preso ali! Ufa! Eu removi! Agora vou desinfetar o dente e preencher para ele ficar saudável de novo! Sabe, hoje eu preparei um tratamento especial de Natal para você, Riena! É claro e forte como um iglu! Dente de gelo Eu vou preencher o seu dente com um spray de gelo Isso aqui está muito gelado! Eu sei, mas aguenta um pouco e o seu dente especial já ficará pronto! Agora eu vou soprar um pouco de ar com um mini resfriador para fixar o gelo Dente de gelo completo! Agora com um dente forte, você pode comer quantas cenouras quiser e não vai quebrar! Uau! Um dente especial de gelo! Muito obrigado, bebê tubarão! A Riena ganhou um novo dente de gelo Tudo limpo, tratamento feito! Próximo paciente! Não tem mais ninguém? Ei! Quem está aí? Olá! Acho que você é meu próximo paciente! Sim, sim, sou eu Escondi o anel De diamante brilhante Onde está o anel roubado Vou examinar Ah! Ah! Eu vi o anel Preso na gengiva Me deixe tirar Doutor! Minha gengiva dói muito! Ai, ai! Roubar e esconder coisas dos outros é errado! Eu vou remover rapidamente o anel e cuidar da gengiva Você colocou muitas joias na sua boca E elas estão presas na gengiva Eu tenho que removê-las primeiro Esse diamante é tão grande que não está saindo Vou ter que tentar do outro lado Força! 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 Ufa! Ai, essa não! O diamante foi fundo na gengiva e infeccionou o nervo É muito profundo! Acho que eu mesmo vou ter que entrar Uma parte do nervo foi cortada e agora está preta com a infecção Eu vou restaurar o nervo cortado Um, dois, um, dois Ai, doutor, isso dói muito! Aguente só mais um pouquinho Certo! O nervo foi restaurado Tratamento de nervo feito A minha boca não dói mais! Muito obrigado! Tiramos as joias da gengiva do ladrão Nervo restaurado Tratamento feito Me desculpe Aqui está o resto dos presentes Todos foram muito corajosos hoje Obrigado, doutor! Graças ao seu tratamento Podemos terminar de entregar os presentes a tempo Obrigado, doutor! Papai Noel leva presentes para aqueles com bons corações Então, por favor, não roube dos outros! Está bem Me desculpe, Noel Entretanto, você vai ganhar esse presente Por ter se comportado no tratamento Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Doutor Jogo do YouTube E aí